Jantar qualquer dia. Eu ia gostar. Seria bom. Eu não. Comigo não vai rolar, mas aposto que a mamãe vai adorar, não é? Você vai adorar. Vamos nos sentar ali? Foi um prazer, Kayle. Mas que sinistro. Pois é, eu te disse, o cara é esquisito. Ele quis dizer que foi um prazer te conhecer ou foi uma mensagem macabra? É sério? Um pouco. Você reparou no meu cabelo? É, não, tá bonito, tá bonito. Tá legal. Eu tenho um Mustang e tem a caveira de boi na garagem dele e teve a garota da boate. Ela morreu de medo, tá legal? Parecia apavorada, ela ficou correndo sem minua pela sala. E depois ele me desafia, fica me encarando, ele aparece na minha cozinha, canta a minha mãe, quer dizer... Não pode culpá-lo. Sua mãe é uma gata. Minha mãe é uma gata, quer falar sério? Já parou pra pensar que olhar daquela mulher pode ter sido outra coisa? Vai ver, ela gosta de ser perseguida sem minua. É a sua conclusão? Eu vou numa festa. De quem? Minha. Sua? Você vai dar uma... Não, não foi isso que eu quis dizer, eu pensei que não conhecesse ninguém. Conheci uma garota hoje, Minnie Taika. Minnie? Ah, na Minnie doidinha, eu faço espanhol com ela, é piradinha. Eu comentei com ela que os meus pais iam viajar e aí acabou rolando. Ela ligou pra alguém que ligou pra outro alguém e agora todo mundo vem, sabe? Entendi, você reuniu toda a população de machinhos e galinhas num só lugar. Vai ser bem irado. Vai rolar a festa mesmo? Vai. Tá legal, então. Se divirta. Achei que você não ia entrar tão rápido no esquema, mas... Vê se não fica pensando naquilo hoje, tá bom? Peraí, peraí, como é que é? Você acha que eu fico olhando, é? Eu não fico, não tem mais o que fazer, tá? Tá legal, já chega em cima. 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 Não gostou da música? Não gostou da música. Vou te pegar, Greenwood. Vou te procurar na lista telefônica. Agora vocês se ferraram, suas pestinhas. O que? O que você está fazendo aqui? Não. 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 O que foi? Não gostou da música? Fica aí ou eu atiro lá embaixo. Calma, tá? São 60 gigas da minha vida. Melhor ainda. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou curtindo a minha festa. Ah, é sério? Então tá. Ah, não. Espera. Isso é errado. Você disse que estou tentando entrar no esquema. Foi o que pareceu. Como assim? Estou dizendo que se quer curtir a festa, curta a festa. Não fique olhando pra mim aqui tentando me zoar, tá? Não precisava disso. Ah, você estava me olhando. Por quanto tempo? Bom... Só hoje? Uma semana? Duas semanas? Desde que eu me mudei? O que você tem vigiado, Cale? Hã? O que mais você viu? O que mais? É, o que mais? É... Eu vi muita coisa. Mas não aquilo. Eu... Quer dizer... Por exemplo... Eu reparei que você... Talvez seja uma das três pessoas que mais gostam de batata com sabor de pizza. Também a única pessoa que vê que passa mais tempo no telhado da casa do que dentro da casa. Sabe o que você faz? Você lê livros. Não aquelas revistas bobas de fofoca, sabe? Você lê livros com conteúdo. Você também... Você também faz isso. Faz uma coisa... Parece um tipo de mania, mas não é. É que... Bom... Sempre que você sai do quarto... Você pega a maçaneta e gira. Se prepara para sair, mas não sai. Você para... E aí fica se olhando no espelho. Mas não é aquele olhar do tipo... Eu sou gostosa, não. Quer dizer... Parece mais... Quem eu sou de verdade. E se... Se você se pergunta isso, quer dizer... É muito legal. E você fica olhando na janela o tempo todo como eu, só que fica olhando o mundo. Tentando entender o mundo. Tentando entender porque ele não... Porque ele não está em ordem. Como nos livros.